Música Oi meus amores, tudo certo com o... Oi meus amores, tudo certo com vocês Hoje eu vim aqui no canal trazer um vídeo novo pra vocês Espero de coração que vocês gostem Hoje o vídeo que eu vim trazer pra vocês é um vídeo Eu colando minha boca com essa cola de unha portiça Porque eu quis colar minha boca com essa cola aqui E desculpa o barulho Então, bora lá? Então gente, eu já tirei e vou passar agora a colinha Agora eu não saio Cheguei, consegui, vou estar aqui E vou passar Não vale desgrudar Olha Minha boca tá dura Mostra se é pra cima ou mais Mostra Mostra pra câmera Gente, olha a merda que ela fez Eu vou passar de novo Olha, gente Não foi, então eu vou passar de novo Calma, gente Gente, dessa vez não valeu porque eu passei a cola, ela aqui ó E escorreu e eu também desgrudei É porque o cheiro também é muito forte Eu vou passar de novo 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 E aí Olha isso, eu vou passar de novo Aqui Foi isso o vídeo É então Foi esse o vídeo, espero de coração Que vocês tenham gostado Deixa o seu gostei, comenta o que vocês acharam Comente vários desafios também Pra me fazer um especial de 800 inscritos E compartilhe com seus amigos aqui Pra deixar os desafios aqui embaixo também E beijo pra todos e tchau